Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje, gente, não estranha que eu estou com essa mesma roupa desde ontem E de ontem pra hoje a gente já conseguiu gravar, esse é o terceiro vídeo do dia que a gente vai conseguindo gravar, né? Então, tipo, a roupa não tá suja assim, né? Tão suja assim E eu tinha que ficar com ela também porque eu não vou tomar banho e vestir uma roupa limpa Pra poder fazer o que eu vou fazer agora, né? Dar banho nas cachorras, como vocês já viram aí no título do vídeo Nós vamos mostrar pra vocês como é que a gente dá banho nas cachorras Que elas têm alguns carrapatinhos Então, gente, tá um calor da bexiga, como vocês estão vendo A gente dá banho com um remedinho, a gente coloca dentro da água E deixa ele agir no corpinho delas por mais ou menos 5 minutos E eu vou mostrar aqui pra vocês A gente usa uma pinça pra tirar os carrapatinhos delas também, ó Uma pinça e colocamos dentro da água sanitária Olha, água sanitária aqui, ó E aí eles morrem, sabe? Então é isso, vamos lá porque o vídeo hoje vai ser longo Tá com tempo de chuva, mas também tá um sol de rachar, sabe? E vamos dar porque nós estamos dando banho nela toda semana, toda semana, toda semana Porque, não sei se eu já falei com vocês, mas as cachorrinhas tomam uma injeção Pra carrapato E os carrapatinhos delas caíram A maioria de vários, vários Melissa não tem quase nada Quando a gente dá banho nela, a gente encontra só tipo 5, entendeu? Turninha também tá diminuindo bastante, graças a Deus, entendeu? E tipo assim, o que tem nela, o que prevaleceram foram as pulgas Por quê? Porque os gatos encostam nelas e pegam a pulga, entendeu? Os gatos passam a pulga pra elas Então elas têm muita pulga, muita pulga mesmo E esse remédio que a gente usa, ele mata as pulgas Esse sabonete também, gente, o sabonete que a gente usa nela é o sabonete da Febo Não sei se vocês conhecem, mas é um preto de antigamente E se eu achar a foto dela, eu boto aqui pra vocês verem Ele mata carrapato, mata pulga, mata tudo E além disso, fica cheiroso, com odor de rosas Fica muito bom, então vamos lá pro banho delas Música 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 Então, gente, como vocês viram Eu não filmei bem detalhado Porque, tipo assim, a gente dando banho O celular já tava ficando sem memória Sem memória de tanto vídeo Eu gravando vídeo Aí pronto Mas vocês viram direitinho, né A gente coloca o remedinho nela Deixa passar uns 5 minutos, né Aí depois, com o remedinho ainda A gente passa o sabonete da Febo E espuma ele nela, né E deixa passar mais 5 minutos E tira tudinho Enxuga ela E traz ela pra dentro de casa Antes eu não tava colocando ela aqui Mas agora eu tô colocando Porque, gente, diminuiu bastante Sério Muito Diminuiu muito De verdade Depois da injeção O carrapato Muito difícil Como eu já disse a vocês Agora, elas têm muita pulga Elas não Ela, né Melícia, tem mais pulga Do que em Tuninha Porque o gato se esfrega Mais em Melícia Do que em Tuninha Entendeu Aí, tipo Agora a gente tá dando esse banho Toda semana, toda semana Um dia essas pulgas Tem que acabar, né Então, Melícia, tipo Ela tá igual um gato Com pulga Entendeu Mas, tipo Quando a gente dá o banho nelas Cai várias pulgas Morre, tipo 95% das pulgas Cai tudinho, sabe Agora quem vai tomar banho Sou eu Porque eu tô molhada de suor E eu vou mostrar elas pra vocês O menino velho já mostrou aí Mas eu vou mostrar de novo Elas estão aqui dentro de casa A coleira de Tuninha Eu coloquei pra Pra lavar ali Coloquei de molho E agora eu vou mostrar ela pra vocês Tá bom? Tuninha E que, meu amor Fala com as meninas Diz que você gosta de tomar um banho Diz Diga, meninas Eu gosto de tomar um banho Meninas Eu gosto Cadê a princesa de mãe? A princesa Melissa Diga Oi, menina Diga, menina Eu gosto de tomar banho Meninas Melissa Ela que tem mais pulgas, gente Misericórdia Mas, como eu disse Caiu 95% das pulgas Pois é A gente vai deixar elas aqui Enquanto elas se secam, né Tá chovendo Tá chovendo assim Choveu, né Como vocês viram Peraí, deixa eu virar pra minha cara Eu Como vocês viram Aí esteou A gente deu banho nelas E agora o tempo tá nublado, sabe Aí eu vou deixar elas aqui dentro de casa É isso, gente Eu vou tomar banho E depois eu venho aqui Pra datiar pra vocês Pelo menos tomada banho, né Gente, o calor tá tão grande Que eu acabei de tomar banho Mas, olha Toma uma olhada e suor já Tô com calor Meu Deus do céu E é porque choveu, viu Então, gente Tomei banho aqui Tô mais arrumadinha, né Vim aqui terminar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Deus abençoe a todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser As meninas estão ali, ó Dormindo Todas as duas Estão ali, ó Um no tapete E a outra lá no outro Tá vendo? Ó Estão lá dormindo as bichinhas Tchau, gente Até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Woohoo!